Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo, hoje pra fazer um gameplay de UFC 2, tô estranhando aqui no Ultimate Team, o Doma Voz de Fada, que é o meu jogador peso pesado, ele é do Paraná, ele é o cara que tem uma vozinha bem fininha, ele fala bem engraçado, nem conheço ele, mas assim, é um personagem inspirado na vida real, vamos dizer aqui por aí, vamos lá então, enfrentar um russo, como que ele chama mesmo? Alisher Magomedov, da questão Rússia, o meu lutador é lutador de luta greco-romana, então ele não é muito rápido, ele não tem uma boa trocação, o negócio dele é Ground and Pound, a derrubada e jogo de solo, tá então, sendo apresentado, Doma Voz de Fada, conhecido também como El Toro, tá aí, Doma Voz de Fada, Herbding, vamos lá então, tô achando que o Voz de Fada vai tomar uma piaba hoje, é a estreia, é Brasil no octógono, o russo é grande, hein, tocou a luva, pelo menos ele é educado, olha como ele é lento, cara, hum, já tá batendo, vou tentar chutar, hum, tá trocando o soco aqui, não é bom pra mim isso, ele tá trocando bem, ó, nossa, é muito, o Voz de Fada é realmente muito lento, é difícil de conseguir chegar perto, ah, ele não chega, cara, o Voz de Fada é uma vergonha, olha lá, agora sim, hein, vamos pra, conseguimos single leg, vamos pra montada, vai, vai, bate, bate Voz de Fada, bate Voz de Fada, castiga a Voz, tá bloqueando, Ah... Vai ver que ele passa pras costas, passou, tem que puxar pra guarda, vamos levantar, né, eu fiquei por baixo, também, não é a dele... ... Nossa, ele é muito lento, cara. Olha isso. Perde o fôlego rapidinho também. Tá comendo hambúrguer. Esfirra pra caramba, né? Que voz. Vamos lá, vamos lá. Pra single leg de novo. Vamos levar. Passei pra montada, pra montada. Bate, bate. Ah, Tico, eu tô defendendo. Vamos lá, voz. Vamos lá, voz. Ah, eu defendi, hein? Voz de fala que tinha defendido. Ah, defendi de novo. Não tá registrando o jogo. Olha lá. Ele conseguiu fazer... Ele conseguiu levantar. Nossa, fez a passada bonita. Ah, agora eu fiquei por baixo. Não é um problema. Consegui levantar. Foi um primeiro round de merda, pra ser bem sincero. E eu acho que o voz de fada se ferrou. Levou uma bica na jaca. Não foi nada feliz nesse primeiro round. O Russo tá inteiro. O Russo que não se depila há algum tempo. Tá peludo pra caramba. Parecendo um urso. E o voz de fada, infelizmente, teve um primeiro tempo ruim. Não tem poder de nocaute. Vai ter que rezar. Ou... Ou, sei lá. Vai ter que cair uma bomba no ginásio aí. Chamar a polícia. Não sei. O voz de fada agora conectou bons golpes. Hum, voz de fada tomou, hein. É, defendeu. Tocida grita Brasil. Tentando apoiar o voz de fada. Vai, voz de fada. Dá uma alegria se provocou sofrido, voz. Tá tomando paulada pra caramba. Soltou na altura do corpo. Agora... Olha, defendeu. E agora vai ficar ruim. Vou puxar pra meia guarda. Ixi, ele conseguiu a passada ainda. Não conseguiu o sprawl. Não conseguiu. Um das costas é um perigo. Ih, foi pra conta. Ih, foi nocauteado o voz de fada. Voz de fada foi nocauteado. Uma noite triste pra ele, que não conseguiu se defender na montada. Realmente. Apesar que eu acho que tá com problema esse jogo, viu. Porque a montada não dá pra defender e você não consegue fazer as transições. Isso que tá meio bizarro. Tá aí então, voz de fada completamente entregue. Infelizmente, o voz de fada foi pras cucu. E olha lá. Abriu o bocão. Tomou a paulada. Voz de fada, acho que na carreira inteira, jamais vai conseguir uma vitória. Um bolo fofo. Realmente despreparado pro combate. Vamos lá pra decisão então. O bolo fofo todo arrebentado. Voz de fada não teve chance na luta de hoje. O Magomedov atropelou ele. Tava na cara. É, tá aí, voz de fada. Não deu pra você. Infelizmente. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Que eu fui, hein.